O café já tá feito aqui Fala galera, e aí, tudo beleza? Olha, hoje foi 6 graus aqui na rede Dormi de boa, certo? Teve uma atualização na rede, eu já vou passar pra vocês Eu vou mostrar aqui, que é a rede Me gasguei com o café, acredita? Esse copo eu já mostrei a vocês, né? Ele fica todo pequenininho aqui É porque achar até errado aqui Deixa eu guardar ele lá Que é melhor, que tá sujo Isso já fica limpo Já deixar aqui como deve ser, né? A água aqui tá geladinha, velho Ó, geladinha Pega um café desse aqui quente, ó Que já não tá mais, ó Já tá esfriando Já aquece a mão, entendeu? Vou mostrar ali, 6 graus Ah, deixa eu falar outra coisa Eu já acordei aqui de manhã Eu reparei ali Tinha uma lua ali E um planeta de cima da lua Planetazinha claro Diferente daquele planeta meio avermelhado Que aparece todo dia no lado leste Olha, ele tá nublado Tá vendo nublado aí? Mas pouco tempo aí 10 minutos atrás Não estava nublado Tava um céu limpo, 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 limpo Sabe que é limpo, limpo O que que eu notei? Tava frio, né? 6 graus, tal 6, 5 em média Aí, quando o sol bateu um pouquinho Aconteceu isso aqui, ó Nublou Nem medias Nem pluvas Só nevoeiro Olha aqui, ó Vou abrir aqui minha rede Mostrar Pra vocês Uma atualização Aqui Que eu fiz Atualização Eu não lembro aqui o nome disso Mas Esse negócio aqui É aquela esponja Que a galera Usa pra piquenique Pra colocar no chão Assim, pra passar uma tarde de verão E tal E Até pra deitar e tal Alguns usam pra exercício Isso aqui, véi Mano Pode colocar isso aqui Isso tem que ter, véi Como eu não descobri isso antes Isso Isso aqui Vai te dar um conforto Do caralho Olha Aqui Embaixo Não escapa do vento Sabe? O vento bate aqui embaixo Certo? O que me protegia desse vento Era esse cobertorzinho aqui Rosa Que eu só tinha achado ele No ano De 2018 Se eu não me engano Comprei ele Ele é o que protegia Ele é o que protegia Entendeu? Então, mano Com esse pano Já resolvia alguma coisa Sabe? Mas ainda incomodava um pouquinho Aquele vento Quando é 6 graus Certo? Quando é 6 graus Assim Aí Incomoda um pouquinho Mas com isso aqui Com esse negócio aqui O vento Fica totalmente neutralizado E esquenta mesmo Olha Eu acho que Se for 10 graus Tu não consegue dormir Se esquenta Esquenta mesmo Ah, lógico O saco de dormir O saco de dormir meu aqui Tem a capacidade Do extremo De menos 5 graus Menos 10 Por aí Esse aqui Ele tem pena de ganso Por dentro dele Entendeu? Toda cheia de pena E isso aqui É muito importante Aqui Olha Ela é de borracha Se eu fechar aqui Ela cria um ar Dentro Ou seja Eu tampo o ar Eu consigo fechar ela Eu consigo até jogar ela Dentro da água E servir como boia Entendeu? Então eu guardo Meu material aqui dentro Não molha Aqui é perfeito Isso aqui É perfeito Muito massa Tá aí E a lona? A lona Fica um pouco ensuada Aqui É normal, né? De água Normal Pois é, velho Mas é muito massa Tá doido? É muito irado Eu não sei como É, mano Eu não sei como Eu não vim pra rede Muito tempo atrás Sabe? A rede Eu não troco mais uma rede Pela antena Só sou em um caso Muito pessoal Mas Tá doido É muito massa Olha aí E a facilidade, né, cara? Não suja ali Fica limpinho É muito top, cara Aqui as coisas O carro abandonado ali Eu arranquei o espelho de lá E trouxe pra cá Que é a caixinha de som Que eu tô ouvindo aqui Um filme Ó La rucha La flafa Diz-se amarelo La grande rosa Estu supre? Falou a grande rosa É, supre mis tarigas La jorlota É isso aí Que as compras Ah, mostrando que é legal Deixa eu dar um pausa aqui Isso aqui é com É carregado ao sol, certo? E quando eu Levanto aqui, ó Olha Legal, né? Só que isso aqui é tão útil Dentro de uma bolsa Sabe assim, ó Por exemplo Tá aqui Aí eu consigo ver as compras, velho Tudo lá dentro assim À noite isso aqui Nossa Isso é ótimo assim Aí Quero caçar alguma coisa aqui De noite a gente fizemos Uma sopa de carne Com beterraba Cenoura Caril Óleo de coco Um bocado de coisa, velho Nossa Deixa eu entrar aqui Pra vocês verem que um chão Eita Aqui o nosso fogão Deixa eu tampar aqui, ó Mano, eu tô com a ideia aí de Trancar Trancar não Tô pensando em outra coisa Tô com a ideia de fazer um buraco aqui Ó Fazer um buraco aqui E colocar O fogão Dentro do buraco aqui E cobrir com pedra, entendeu? Quando quiser Fazer um ranguzão Só tirar umas três pedras assim Do meio Já tem acesso aí de novo O fogão Aí já tira aquele lugar ali, né? Mas ali eu gosto de fazer comida ali dentro Porque ali fica bem escondido, velho Ninguém me vê ali dentro Olha aqui, ó Que doideira, velho Deixa eu botar aqui a câmera Pra você ver É doido, velho Eu tomo de preto Porque eu só uso roupa preta Falar em roupa preta, velho Não sei se vai chover Porque aí Eu já tenho que estender aqui Que eu já Quando eu vou pra academia Lá eu tomo banho Já lavo a minha roupa, entendeu? Eu na hora tudo Já estendo aqui Já deixo aqui estendido Meu varal é a ave Deixa eu estender essa aqui Pronto Kit preto Galera, é isso aí Se você gostou aí do vídeo Dá o like Compartilha o vídeo Pra galera que viaja muito aí E pensa em um lugar pra dormir Vai de rede, velho Vai de rede que é top Valeu